Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fatif e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, galera, a gente vai jogar o evento de Natal do Hitman 3. Vários jogos lançam eventos de Natal, eu vou trazer mais alguns, por exemplo, o próprio Rainbow Six tem. Acho que o Hunt Showdown vai ter um também. Vários jogos, sempre tem alguma coisinha bem legal, sempre uma temática bem bonita, né? Apesar de a gente no Brasil normalmente não se ver muito representado por causa da neve e tudo mais. Ainda assim, é sempre muito legal, é sempre muito gostosinho jogar esses eventos de Natal nos jogos. No Hitman 3, mano, o Hitman na verdade ele tem um roadmap, né? Eles já estão anunciando o próximo ano. Eu zerei o Hitman 3 aqui no canal, então se você der uma procuradinha... Eu vou tentar lembrar de deixar a playlist aí na descrição e no card, mas se eu esquecer é só você procurar Fatif Hitman que você vê a playlist completa aí do Hitman 3, que é bem legal, é um baita jogo. Saiu com problema aí de não ter tradução, eu nem sei se são nesse último tempo, mas eu instalei hoje aqui pra gente jogar essas missões especiais. Hoje o evento, como eu falei, é de Natal, então eu tô tentando fazer ele pra liberar essa roupa. Eu sei mais ou menos como faz, mas a gente vai tentar juntos porque eu não joguei. E a gente tem dois alvos hoje, que é o Harry Smokey e o Marvey Sleek, né? Pelo que eu vi, eles são dois contrabandistas, alguma coisa assim. A gente não liga muito, mas a gente só quer entrar e matar os vacilão mesmo, certo? Porque isso é Hitman. De novo, eu acho que vale a pena você dar uma olhadinha na série caso você não tenha visto. Se você não tenha jogado também, compra. Eu tô jogando pela Epic, esse jogo que me forneceu lá na época foi a Epic. E se você usar o código OPATIF na época, na Epic, eu ganho umas moedinhas, tá? Não custa, né? Enfim, clima de Natal, velho! Esse mapa aqui é um dos mapos que... Ai, que lindo, gente, as bolinhas de Natal. Bom, a gente chegou na festa, somos convidados aí. Estou do lado de fora do palácio. Ah, não, a moça tá falando. Tá rolando um fashion show. Ah, e uma estrela de Natal, gente. Ai, que bela arma. E guarda-membros itens? Eu lembro mais ou menos... Não, pera, eu preciso pegar... Eu não lembro. Na verdade, eu fui a falar, eu lembro mais ou menos. Eu não lembro nada. Deixa eu ver, tem vários presentes, gente. Ai, meu Deus, uma vara de Natal. É uma pá, né? Mas é uma vara de Natal. Mas é uma pá de Natal, é um presente, né? É isso, mas... Bom, a gente tem que achar nossos alvos. Eu queria lembrar... Ah, tá, o CTRL aparece. Meus alvos, eu tenho um no andar de cima e um no andar de baixo. É importante, a princípio, a gente entender o que vai acontecer hoje, né? É meu? Opa, obrigado, viu, querido? É nóis, é meu mesmo. É o presente de Natal que eu vou dar pros caras. Nossos alvos estão ali. Beleza, a gente precisa meio que tentar encontrar... Várias coisas. Uma delas, como é que eu uso o meu... Inventário, mano. Shift, eu acho que corre, né? É, o shift corre. Tá rolando uma parte do evento aqui. Seguranças pesadamente armados. Um tá... Opa, um tá ali em cima. Nossa, pera, o que é isso? É um desfile... Foi ele que ativou a máquina ali da neve, né? Tá rolando um desfile de moda. Eu não lembro muita coisa do mapa, não. A gente já jogou esse mapa, né? Mas agora ele tá com a decoração especial de Natal. Eu puxei a arma sem querer, mano. A galera ficou até em choque ali, mas tudo bem. Vamos lá. Tem um lá embaixo. Opa, aquele rapaz ali... Hum, ele sabe que... Ele suspeita de quem eu seja aquele cara ali, mano. Então eu vou tentar circular. Tem um copo aqui, no mínimo... Opa, os garçons. Quase fui visto, beleza. Ô, moço. Caralho, muita gente aqui me conhece, velho. Tá, peraí. A gente tem um problema meio sério aqui, mano. Tem uma galera me seguindo. Calma, calma. Faz muito tempo que eu não jogo ritmo, gente. Tem uma galera me procurando. Eu vou precisar dar um jeito de... Caraca. Vou botar uma roupa, ou sei lá, velho. Eu ouvi o barulho do Papai Noel. Vocês ouviram esse barulho? Esse barulho é do Papai Noel. Eu preciso achar esse Papai Noel, mano. O Papai Noel, ele aparece quando toca esse... O pato explosivo. Um convite. Tá, mas tô tendo algumas dificuldades de movimentação por aqui. Cara, então. Eu sei que o Papai Noel aparece numa sala com... Virei Stylist. Agora eu preciso me levar do corpo, né? Pode colocar ele aqui, será? Consegui, hein, mano. Tá bom. Vamos lá. Eu tô tendo que improvisar. Porque eu não lembro nem os comandos, velho. Que raiva. Tá, mas beleza. Mas como está... Ah, mano. Agora que eu sou Stylist, eu acho que eu consegui entrar na parte de... De trás do... Do desfile, mano. Tem alguém ali no meio que me conhece. Beleza. A garçonete me conhece, mas tudo bem. Eu sou de Stylist e eu posso entrar ali no fundo do negócio. Vamos tentar, hein, manos. Ó. Rolou, rolou. Beleza. Enquanto eu consigo avançar. Vamos ver se eu consigo... De novo fez o barulho do Papai Noel, mano. Tá, na cozinha eu não posso ir. Eu posso ir aqui, gente? Será? Sim. Tá, ele perguntou se... Ele falou que eu não tô autorizado pra entrar ali. Beleza. Pior que eu tô ouvindo o barulho do Papai Noel, mano. E eu não tô achando o Papai Noel. Que isso tá foda. Eu queria muito liberar a roupa de Papai Noel. Porque, pô, é evento de Natal, né, mano? Fez de novo o barulho do Papai Noel. Ficar fazendo barulho do Papai Noel, eu preciso achar ele, mano. E o pior é isso. Além de tudo, eu não sei... Tá, eu vou sair de novo. Estão por aqui, mas eu preciso da roupa de Papai Noel pra matar meus alvos, mano. Mano, agora fez muito alto o barulho. Fez muito alto o barulho do Papai Noel, mano. Ele tá por aqui, velho. Agora eu queria muito saber como que eu abro... Ai, caralho, eu não posso entrar aqui também. Cara, peraí. Eu preciso muito descobrir isso. Peraí. Obviamente que é o I, né? Que eu mexo no inventário. Tá bom. Vocês viram a risada do Papai Noel? Cadê o Papai Noel, gente? Não é possível, mano. Cadê esse Papai Noel, velho? Tchim, tchim, tchim. É bom que essa roupa aqui, ela já me deixa circular à vontade pelo primeiro andar. Tá, nóis. Mano, eu não vou arriscar de ser, não. Vai que esses caras aí me enchem o saco. Ó, ó. Ó o comedião. Ó o comedião. Ixi, acharam o corpo. Ah, mas não dá pra esconder o sabre. Deixa eu ver. Cadê? Tá, eu peguei um deles já, mano. Deu mole, eu peguei. Faca de circuncisão. Não é possível, mano. Cadê esse Papai Noel, velho? Eu escuto o barulho dele. Tchim, tchim, tchim. Esse tchim, tchim, tchim é quando ele aparece. Hum, tá tudo tão bonitinho, gente. De novo. Pior que só toca na minha cabeça. Eu não acho que aparece o lugar, não. Pior mano, já achei. Vambora. Tchim, tchim. Lá Almô Escondeu o corpo dele por aqui E agora vamos esperar Deixa eu me preparar pra receber o Papai Noel, velho Bora, bora esperar Olha aí, apareceu, velho Desculpa, Papai Noel Ah, o Papai Noel já veio logo com um machado, velho Oh, yeah Vamos embora Deixa eu dar um dragzinho nele aqui Vamos guardar o Papai Noel pra cá também Ih, caralho, esses caras estão achando vários corpos, mané Mas tudo bem Dois corpinhos vão ficar ali Eu quero... Ih, várias coisas de Natal, mano Acho que eu vou com o machadinho de Natal Ah, mas eu não posso guardar ele Aí é foda, hein Bom, tem nada Nada... Ah, é boa Esse aqui eu consigo guardar Beleza Deixa eu ver também o que temos de presente de Natal aqui Uma katana Mas não, não vou de katana, não Vamos procurar onde é que tá nosso alvo Lá na outra ponta Mas agora eu sou o Papai Noel Caraca, o cara acordou, velho Tá peladão E é que nem o Papai Noel de verdade, né, mano Ele vai chegar sem ninguém ver Ele vai deixar um presentinho E ele vai sair sem ninguém ver É agora, mano Ih, eu tô metendo muito o Papai Noel Será que eu vou sair daqui? Mano, é uma opção que eu tenho é subir isso aqui, né Tenho uma ideia Nossa, eu podia ter uma sniper agora, hein, mano Ho, 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 ho Feliz Natal, rapaz Cadê o Malu? Ah, mano, mas ele tá numa ponta lá que eu não consigo ver, mano Calma aí Calma, 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 calma Calma, calma, calma Eu consigo Ho, ho, ho Feliz Natal Tá, agora eu preciso sair, velho Ai, caralho Não contrataram o Papai Noel pra festa, mano Aí é foda Calma Mano, foi na base do improviso Dá pra melhorar muito isso aqui, entendeu? Dá pra melhorar muito Mas eu mandei a kill do Papai Noel No Hitman, velho Que loucura Ai, tem um cano aqui, ó Ainda bem, esse cão vai até o chão, hein, mano Muito bom, né, mano Como pode, né, mano Será que eu consigo embarcar no helicóptero? Oh, oh, oh O Papai Noel Chegou de rena E foi embora de helicóptero, velho É muito chique, mano Cê é louco E esse é o primeiro dos muitos jogos de Natal Que vamos jogar É bom que agora libera a roupinha de Papai Noel, né Pra se isopopando o 2 A gente tem que estar preparado Vocês querem ver mais assassinatos vestidos de Papai Noel? E eu liberei ainda o Straight Shot, velho Caraca, eu tinha um monte Bom, tem um monte de desafio pra liberar, né Usar veneno, explosivos Esconder equipamentos, fios Mas, mano, já foi bem legal Inclusive, um dos desafios é matar eles com Bom, acho que é abrir todos os presentes Nossa, eu fui mal demais Porque eu fui devagar, né Eu fui devagar demais Mas, enfim Foi muito divertido mais uma vez Eu liberei a roupa de Papai Noel E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixe seu like Se inscreve aí no canal Pra muito mais conteúdo É, nós estamos juntos Até a próxima E valeu